Quanto tempo você acha que deve durar uma sessão de quiropraxia? 15 minutos, meia hora, uma hora? Olá, eu sou Baruque Magno, quiropraxista, e hoje eu vou te dar essa dica. É uma dúvida dos meus alunos e principalmente daqueles que estão iniciando agora. A primeira sessão de quiropraxia dura cerca de uma hora. Por quê? Primeiro você tem que fazer uma avaliação, uma consulta, onde você vai ter ali o diagnóstico. E depois o prognóstico, que é quantas sessões o paciente vai precisar e quantas manobras você vai fazer para resolver aquele problema. Depois que termina a consulta, vem a questão da quiropraxia em si, só a quiropraxia, que dura cerca de 15, 20 minutos, só fazendo as manobras. Só que eu costumo prolongar esse prazo. Por quê? Logo depois da sessão de quiropraxia, eu costumo fazer uma massagem. Nas costas, na região da coluna. Isso é muito eficaz. Inclusive você que é massoterapeuta, tornando-se um quiropraxista, isso será o seu diferencial. Porque existem pouquíssimos quiropraxistas que são massoterapeutas. Por que a massagem é importante? Porque a massagem vai tirar toda a tensão da musculatura, vai acalmar o sistema nervoso e ajuda a estabilizar a coluna mais rápido. Tem funcionado muito bem. Isso é um método meu. Nem todo mundo faz isso. Tá bom? Como é essa massagem? A massoterapia, quem já é massoterapeuta, é excelente. Tá bom? Mas não vai fazer uma sessão completa de massoterapia, não. Vai apenas fazer uma pequena massagem na região das costas. Mas aqui, nessa região, massagem é de um lado, massagem é do outro. É importante que massageie o tecido conjuntivo escapulatório, porque aqui carrega muita tensão, o trapézio. Tá bom? Eu costumo também massagiar essa região do pescoço, da nuca aqui. Se a pessoa tem um problema no nervo ciático, é claro, você vai massagear na região das nádegas, aqui no piriforme, nessa musculatura aqui. Tá bom? Massageia e massageia também as pernas. É uma massagem de 20 minutos, mais ou menos. Somando tudo, a segunda sessão em diante dura cerca de 40 minutos. Tá ok? Tá aí a dica pra você. Então, curta, dê o seu like e até o próximo vídeo.